Doutor Dallagnol, seja bem-vindo, boa noite ao senhor, seja bem-vindo aqui a Jovem Pan News nessa cobertura especial. O senhor esperava essa votação, é claro que essa pergunta nesse momento é importante, porque o número de votos pode ser um recado muito importante do eleitor, visto que a sua imagem é completamente atrelada à Lava Jato. Olá, Adalberto, olá, ouvinte e série espectadores da Jovem Pan. Eu não tinha ideia de que eu ia ser a pessoa mais votada do Estado, com uma votação tão expressiva como aconteceu, e eu sou muito grato a Deus por isso, e grato a cada pessoa que decidiu mandar nas urnas um recado muito importante para o mundo político e para a sociedade. A Lava Jato renasceu como uma fênix, mas não das cinzas, e sim do coração, da força e da esperança dos brasileiros. E esse recado ainda é complementado pelo seguinte, as pessoas estão dizendo para o mundo político, vocês corruptos não nos vencerão. Deputado, só fez menção à sua eleição, mas o Sérgio Moro também, as pesquisas não apontavam que o ex-juiz seria eleito, ele ficaria em segundo lugar, na melhor das hipóteses. E ele teve uma votação extremamente expressiva, o vencedor das pesquisas ficou em terceiro lugar. Isso é outro recado, porque nós estamos falando de um senador eleito como ex-juiz, que também tem toda a imagem dele atrelada à Lava Jato, que chega no Senado por oito anos, e o Senado é a casa, neste momento, pela Constituição, a única casa que pode, digamos, por algum limite dentro dos excessos que estão sendo acusados, estão sendo apontados no Supremo Tribunal Federal. É outro recado em relação à Lava Jato, da população do Paraná especificamente? Adalberto, com certeza, não são as pessoas, não se trata de Deltan e Sérgio Moro, mas é a causa. As pessoas estão dizendo, a gente quer sim o combate à corrupção. Se vocês, políticos, vocês destruíram o combate à corrupção, a gente vai colocar lá pessoas que defenderam, que promoveram o combate à corrupção para garantir que isso aconteça no Brasil, para garantir que isso não seja enterrado e sim seja promovido. Nós queremos sim uma política limpa e qualificada. Nós queremos pessoas íntegras que lutem contra a corrupção e que sejam preparadas para enfrentar os desafios do Brasil. Deputado eleito agora, né? Muito obrigado pela gentileza da participação aqui na Jovem Pan. Então, parabéns ao senhor pela eleição, viu? Muito obrigado mais uma vez. Eu queria encerrar dizendo para as pessoas que isso foi um final de uma corrida de 100 metros rasos, mas agora começa uma maratona de transformação e que a gente vai precisar do apoio de todo mundo. Então, nos acompanhem lá no Instagram, nas redes sociais, entram no nosso WhatsApp, porque a gente precisa de vocês para a gente influenciar votações, levar informações, ouvir sugestões. Mais uma vez, obrigado e parabéns pelo jornalismo que vocês fazem. Grande abraço, Adalberto. Muito obrigado. Portanto, o deputado Deltan Dallagnol, deputado eleito pelo Estado do Paraná, o mais votado no Estado e também Sérgio Moro, que foi eleito senador. Vale só mencionar que são dois nomes extremamente ligados, praticamente, são exatamente a imagem em candidatos da Operação Lava Jato.